Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e esse vídeo provavelmente vai ser um pouco mais longo do que o normal porque estarei analisando esse trailer de Vikings Valhalla assistindo aqui junto com vocês deixando claro que eu já assisti esse trailer para pegar alguns pontos interessantes para comentar aqui mas vou estar revendo novamente e comentando pausadamente sobre cada evento que está acontecendo, personagens e etc. então vai ser algo mais uma conversa mesmo e eu trazendo aqui informações para vocês claro que vou trazer referências históricas, isso não significa que o que ocorreu nos registros, nas sagas vai ser transparecido para as telas também, para a série Vikings Valhalla porque é entretenimento né gente, então eles podem fazer algumas modificações tem essa liberdade literária para estar trazendo algumas coisas novas nessa história e também vou explicar alguns pontos em que isso pode ser inserido então pode ficar tranquilo, não vou comentar desfechos históricos para não parecer spoilers mas claro, vou trazer informações de como serão esses prováveis personagens bora lá? então vamos fazer essa análise né então aqui já temos uma introdução inicial do personagem Leif Erikson que será um dos protagonistas junto da Freyds e do Harold e já deixa claro que o Leif é um grande navegador isso muito por conta do futuro dele o Leif nas sagas é considerado aí por muitos historiadores o primeiro europeu a chegar às Américas ao contrário do que foi mostrado na série Vikings que primeiro houve a chegada do Flock e depois a chegada do Ubi como um colonizador o Leif vai às Américas, ele coloniza uma parte de lá chamado de, reconhecido como Vinland Saga e reconhecido como Vinland Vinland Saga é um anime, eu estou confundindo aqui e tem esse registro na história não sei se a série vai adaptar isso por enquanto isso não deve acontecer e o Leif deve ter uma história meio que criada para introduzir o seu nome porque ele é muito conhecido como filho de Erik o Vermelho que foi um grande nome também mas antes dessa conquista, essa chegada a Vinland não tem muitas informações sobre o Leif em registros o que foi passado em gerações por gerações então a série vai ter essa liberdade criativa de adicionar histórias no meio dos feitos desse personagem trazendo mais informações para ele e quem sabe teremos uma grande figura aí sendo o Leif Erikson com a história totalmente interessante e nova para o público que às vezes tem um conhecimento e interesse na parte histórica também essa parte aí já é introduzindo o relacionamento entre o Harold e a Freides que serão dois extremos dentro da série como foi anunciado aí pela sinopse dos personagens o Harold ele vem de uma linhagem de uma família de reis ele é descendente do Harold de vikings eu expliquei isso em um vídeo passado em que falo do personagem vou estar deixando o card aqui em cima você pode procurar no canal também e ele é um viking cristão mas ao mesmo tempo ele tem uma boa convivência com os pagãos e a sua ideia é que quando ele se tornar rei ele consiga fazer com que esses dois extremos essas duas oposições consigam conviver no mesmo ambiente de uma forma aí agradável sem tretas né e já a Freides a história dela é diferente porque ela foi abusada por vikings cristãos não sei se isso vai ser mostrado aí na série provou maluco isso faz com que a Freides se torne uma anticristã ferrenha ela é defensora dos deuses antigos então unir o Harold que é um cristão com a Freides que é uma anticristã pode ser uma forma de vikings Valhalla trabalhar esses dois extremos e a conjunção desses dois personagens em um relacionamento creio que vai ser muito interessante de ver aqui dá pra perceber que é Categade né gente olha aqui pra você ver dessa atmosfera Categade crescida e com uma perspectiva bem bacana também lembra muito da série passada vamos focar aqui na fala do trailer né todo o norte está sendo ameaçado pelo rei inglês quem é o rei inglês nesse caso que está sendo falado aí é o Edmund Edmund filho de Atarad que vai aparecer na série mas depois o Edmund acaba se tornando rei e o apelido do Edmund segundo as sagas a história é Edmund Ironside flanco de ferro braço de ferro né o que mostra um apelido de muita força desse jovem que conseguiu meio que segurar os ataques dos vikings tanto que na história ele faz isso e consegue fazer um acordo com o Knut nos ataques que ele faz Knut que também vai estar na série então ele foi um rei que apesar de jovem foi muito eficiente nessa jornada e aí ele deve ser coroado depois da morte do seu pai que deve durar aí poucos episódios em Vikings Valhalla mas já mostra que Vikings Valhalla do lado inglês também vai ter uma figura muito forte defendendo o seu país defendendo o seu povo em Vikings houve poucos reis nessa questão a gente teve o Egbert depois o Alfredo o Alfred deveria fazer esse papel só que em Vikings fez uma abordagem muito rasa dessa figura que foi muito importante e interessante historicamente quem sabe esse erro cometido em Vikings vai ser feito de uma forma de maior qualidade com o rei Edmund em Vikings Valhalla então vai ser muito bacana ver um rei do lado secção bem forte também aí também já temos uma parte muito interessante como eu disse o Leif ele vai ter meio que uma história criada desde os princípios para contar um pouco da sua presença na Noruega que também ocorreu na história mas não tem muitos detalhes sobre isso adicionando ele em uma guerra ele comprando uma ideia de guerra e se demonstrando como um forte guerreiro já que a descrição do personagem também fala que ele em alguns momentos adquire a personalidade do seu pai Eric o Vermelho que foi um grande guerreiro e também atuando em fúria este aí é o Earl Goodwin o Earl Goodwin ele se torna na verdade um Earl de Wessex eu acho que nesse período da série ele ainda não é talvez Vikings Valhalla pode ter mudado isso e ele foi uma figura política muito interessante nesse período ele é aquele tipo de cara é como o Littlefinger para quem assistiu Game of Thrones está sempre dentro de um jogo político fazendo as suas artimanhas para conseguir seu posto e também conseguir atingir os objetivos que ele tem para ele para sua família e para os seus aliados então vamos continuar aqui os Vikings estão preparando uma invasão o que você pretende fazer? fight e aqui temos a Emma da Normandia para você ter ideia da força dessa personagem em um certo período ela foi uma das mulheres mais ricas da Europa uma das pessoas mais ricas da Europa sendo mulher olha a força dessa personagem e como o nome dela mesmo diz ela é da Normandia a Normandia um local em que o rolo se tornou um duque no período lá de Vikings e ela é descendente direta do rolo então temos um descendente de um personagem de Vikings presente em Vikings Valhalla a Normandia como Godwin foi uma figura também muito imponente na questão política ela trabalhou nas histórias que falam sobre essa figura ela foi uma forte influente dentro dos bastidores dos reis foi esposa do Atarad que é o pai do Edmund ela não é mãe do Edmund mas quando o Edmund assume com certeza ela faz esse trabalho de condução também para esse seu enteado e foi esposa do Canuto o Knut também que está na série e tem uns takes mais à frente que explica que isso provavelmente vai acontecer e como eu disse a sua influência nos bastidores fez algumas modificações e trouxe o seu poder então muita gente chega e comenta vai ser lacração mulher forte isso e aquilo não realmente a história dessa personagem é insana ela foi uma mulher muito forte mesmo e de muito poder e Vikings com certeza vai trazer isso para as telas Vikings of Hala e como ela já demonstrou e que ela quer lutar ela manja das paradas o Knut a dele sim esse é um ponto interessante também sobre o Leif parece que Vikings of Hala vai aproveitar muito e apostar muito nesse personagem nesse início trazendo um Leif como eu disse um forte navegador mas uma figura de forte personalidade de personalidade e coragem também e aí o Knut mesmo fala olha aqui de questão de de coragem a gente tem muitos exemplos aqui mas o que você vê nele qual que é o diferente é que o Harold fala olha a dele é diferente e é bacana pois aí ter essa união nesse relacionamento do Harold com a Freydis a Freydis que é meia-irmã do Leif e o relacionamento também do Harold com o Leif sendo aliados nesse sentido o que já mostra uma configuração bem bacana desses três protagonistas algo que eu quero entender é um pouco desse funeral aqui que o Leif parece que está participando não sei se aqui ó deixa eu pegar aqui que é um funeral que eu quero saber quem que é essa pessoa que foi mostrado em outros teasers e eu tenho interesse em ver isso aqui aqui é um ritual essa é a espada dos reis espada lá de vikings em que o Ragnar deixa eu pausar certo aqui o Ragnar o Aiva Lagertha Bjorn usaram e a Freydis passando por esse ritual até no vídeo da personagem também vou estar deixando um card aqui eu comento será que a Freydis vai conseguir uma posição de liderança será que esse é um ritual para ela virar uma shield maiden vamos ver qual vai ser essa sequência aí está muito longe de casa Freydis a Yael Hakon falando com ela essa questão da Yael Hakon uma personagem negra também já comentei em outros vídeos vou esperar qual vai ser o posicionamento de vikings de acordo com a personagem como que ela vai ser incluída e mais a frente vou fazer um vídeo detalhando qual que é a minha opinião sobre isso só que com muitos detalhes tentando respeitar todas as opiniões e decisões mas primeiro é preciso ver o que a série decidiu o que a série quis fazer adicionando essa personagem para não criar julgamentos precipitados estão em uma missão ela atacando esse aqui é um ponto muito interessante também não sei se vocês estão vendo esse cara encapuzado aqui no canto ele é o Yau Yaukor eu não sei se a pronúncia é assim é um personagem que está confirmado ele aparece mais vezes no trailer vou comentar sobre isso e você vê aqui um monte de cabeça de gente decepada e o cavalo a cela dos cavalos tem meio que uma cruz então com certeza são vikings cristãos não sei se é uma seita ou algo do tipo que é essa união desse povo aqui muito estranho não conseguir identificar e achar sentido ainda nisso mas parece que tem uma explicação boa por isso eu quero que vocês observem aqui no canto em que ele meio que está pegando um bebê e esse bebê aparece logo à frente vamos ver qual vai ser a decisão de vikings sobre isso e tem a Freydes meio que se defendendo será que esse é o momento em que ela sofre o abuso de vikings cristãos e por isso cria um trauma dentro dela vamos ver qual vai ser o final disso aí a Freydes passando pelo treinamento de Shieldmaid aqui ó deixa eu voltar um pouco aí o Yalcar como eu falei nesse barco tem volta aqui pelo amor de Deus aqui nesse barco não sei se dá pra ver aqui na ponta é o Olaf o personagem nessa época na questão histórica tá gente ele era o rei da Dinamarca não sei se a série vai ser assim e esses escudos prestem atenção nesses escudos porque lá na frente pode ter algo aí e aqui Yalcar não sei se é o Olaf indo conversar com esse Yal e pode fazer algum sentido lá na frente também eu explico sobre isso e aqui ó aqui tem uma parada muito interessante tá você pode perceber que lá no fundo tá Yalhackon o Harold aqui são alguns personagens que eu já identifiquei parece ser em Carthagat pode ser em outro lugar mas deve ser em Carthagat né porque a Yalhackon vai ser Yal de Carthagat agora olha esse outro take esse outro take também parecia ser em Carthagat mas tem uma dúvida porque aqui temos o Knut nesse fundo parece ser o Olaf não tenho certeza se é o Harold o Jake no canto o Leif e o melhor de tudo sentado nessa cadeirinha é a Emma da Normandia que meio que conclui a questão histórica em que o Knut vai se casar com a Emma e isso pode ser basicamente um pouco de spoiler mostrando que o Knut conseguiu conquistar territórios na Inglaterra como objetivo dele e também mostra que Vikings o Hala está seguindo um passo da história isso é bom muito bacana de ver tambores deixa eu ver se eu puxo algum detalhe aqui a gente tem que ficar atento aos detalhes não tem que que não Harold o Harold mostrando sua imponência como Berserker como foi dito ele vai ser um personagem que vai ser um Berserker e aqui olha como eu falei tem aquela questão do bebê dos caras pegando tem essa mulher com o bebê no colo uma cruz na testa e essa como eu disse que é basicamente a seita que a gente viu no outro take lá meio que chegando para pegar esse bebê então será que é um bebê importante que nasceu que eles estão indo buscar é algo que no trailer me deixou muito encabulado para ver como vai ser esse arco relacionamento entre Freydes aqui o Olaf aparecendo de novo tem um relacionamento da Freydes e do Harold como eu comentei é que o Olaf entrando será que está atacando ali na Inglaterra ou será que está atacando em algo relacionado a Noruega a Categade ou coisa do tipo vamos esperar mas é um personagem bem forte lutando nesse caso aqui ele está atacando a Inglaterra por causa do elmo inglês aqui o Yal Korn aparece muito nesse trailer então vai ter uma presença importante dentro da série essa aqui gente é a batalha da ponte de Londres já comentei em outro vídeo sobre isso que fala sobre a queda da ponte de Londres isso historicamente não há nada que confirma mas foi meio que um mito uma lenda que surgiu em uma canção tipo como se as pessoas reunissem à noite para contar cantar uma música que tem alguma história e fala sobre essa queda da ponte de Londres é uma das interpretações da música e tem outras interpretações sobre isso em que a música meio que seria uma referência a um ataque que o Olaf o rei Olaf faz a ponte de Londres e consegue derrubá-la em Vikings vai ter essa interpretação da música desse modo aqui olha o o Leif e essa Shield Maiden esperando a chegada de alguém em Katagat talvez seja um retorno de alguém a ponte caindo com suas famílias Leif e Freyd como eu disse os dois são meio irmãos pode ser o Leif chegando de um lugar do ataque que eles fizeram na Inglaterra o Olaf ele vai atacar essa coroa aqui gente se vocês não repararam é a coroa que o Alfred usa em Vikings tá então é alguém sendo coroado pode ser que é o príncipe Edmund se tornando o rei ou até mesmo o Knut e aqui vamos reparar olha o trio de protagonistas reunidos a Freyd o Harold e o Leif bacana lançar e aqui já parece que não é um ataque olha parece que não é um ataque lá na Inglaterra tá é um ataque que deve estar acontecendo em Kattegat e o Leif da linha de defesa ou em algum lugar da Noruega ele faz esse lançamento olha e aí cai na água o lançamento olha você viu aconteceu o lançamento e essa bomba caindo na água e lembra que eu mandei vocês repararem no escudo era o escudo da galera do Olaf no take passado eles estão aqui também será que ele vai estar atacando Kattegat e também como já foi visto em outros teasers o Yalcor também faz esse ataque a Kattegat então pode ser essa união entre o Yalcor e o Olaf para realizar esse ataque logo desse nível como eu comentei no passado parece que ele também vai fazer uma reunião com o Yalcor então pode haver essa união desses dois personagens aqui ó o Knut chegando também em um lugar da Noruega será que é no reino dele ou será que é em Kattegat parece que vai rolar mais de uma treta até porque o Jeb Stuart que está sendo o criador que conduziu essa série o Vikings ao Hala ele é o criador da série ele falou que a diferença de Vikings ao Hala para Vikings é que em Vikings ao Hala vai ter mais pauleira os eventos vão ser bem mais rápidos ele faz já tem muitos filmes de ações de ação aí no seu currículo então o trabalho dele é mais nessa pegada de sempre estar se agitando o pau quebrando toda hora e por isso o Vikings ao Hala deve acumular muitos conflitos durante a temporada e as temporadas então vai ter treta na Inglaterra vai ter treta em Kattegat essa questão de liderança de ser rei da Noruega da Dinamarca muita treta rolando então por isso eu creio que durante esses oito episódios que ocorrerão na primeira temporada teremos vários arcos de confusão viu lá olha aqui como eu falei a treta em Kattegat vai comer solta olha galera esse aqui claramente é Kattegat ou um outro lugar da Noruega ou Dinamarca mas assim olha aqui velho tudo tretando não dá pra identificar quem é porque ainda eu não conheço o escudo de cada rei de cada earl que aí dava pra identificar pela questão do escudo né e do Olaf a gente sabe que é um só que desses outros aqui não dá pra ver de quem é aí esse discurso também é muito sinistro deixa eu só voltar uma referência olha aqui essa águia velho lembra muito Assassin's Creed quem jogou será que Vikings Alhalla vai deixar essa referência aí pra gente ver e aí outra coisa lembra que eu mandei vocês repararem lá que tava o Harold a Freyd e o Leif junto agora temos o Harold o Yalcar outro cara aqui e a Cruz como se fosse essa seita ou pode ser a bandeira de um reino também ou coisa do tipo já mostra que o Harold vai ter diversas uniões e o mais interessante é o relacionamento dele como eu disse ele e a Freyd são opiniões distintas então em um take temos o Yalcar meio que ameaçando a Freyd atacando ela ali e depois ele junto do Harold que é o namorado da Freyd já mostra velho embaladeira aí na treta né ataques ocorrendo e o Leif né cara o Leif aí que como eu falei vai ser a figura que vai ser o foco basicamente nessa primeira temporada entre os três protagonistas e ele sendo um bom navegador ele sendo um bom guerreiro esse que vai ser o foco de Vikings Valhalla então galera muito obrigado por sua visualização esse é um vídeo mais corrido sem muita edição um vídeo longo também pois tem que se analisar todos os detalhes e deixar bem explicado se você está perdido Vikings Valhalla chega no dia 25 de fevereiro com oito episódios a sua primeira temporada e a série se passa 100 anos após os acontecimentos da série original que é a série Vikings se você gostou desse vídeo dê seu like para fortalecer dê seu comentário também com sua opinião se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui e embaixo estou deixando o meu Instagram aí então dá uma seguida lá o Instagram do Taberna Geek para dar essa moral muito obrigado por sua visualização tamo junto e fui